Música Queridos, eu estou aqui com uma alegria muito grande no meu coração depois de um longo e tenebroso inverno, cirurgia que eu fiz da coluna é a primeira vez que eu estou aqui no púlpito pregando a palavra de Deus estou muito grato porque Deus é um Deus que tem promessas para nós então assim, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando aquilo que Deus fez aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará estamos aí no apagar das luzes de 2019, já um terço dos dias para que o ano de 2020 chegue mas será que Deus ainda tem promessa para nós esse ano? Você crê nisso? Eu creio irmão, eu creio também que nessa noite Deus pode fazer algo diferente em sua vida como vai fazer na minha por isso que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus a palavra que cura, que liberta e que salva e eu quero ler com vocês a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas pensa num capítulo que eu gosto muito, é o capítulo 15 de Lucas três fatos importantes, três parábolas aqui, muito importante e acrescenta muito aos nossos corações a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido eu quero ler com vocês a parábola do filho perdido Lucas capítulo 15, verso de número 11 diz assim a palavra de Deus o homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai pai, quero a minha parte da herança assim ele repartiu a sua propriedade entre ele muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi e foi para a região distante e lá desperdiçou os seus bens eles vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isto foi empregar-se com com dois cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si quero repetir aqui caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para o seu pai amém queria parar somente aqui neste versículo nós vimos aqui algo muito importante e eu queria perguntar a vocês agora qual foi a decisão que você tomou mais inteligente qual foi a decisão que você tomou que você disse caramba essa decisão Deus estava com as suas mãos sobre mim e foi muito bom essa decisão mudou a minha vida trouxe uma alegria imensa foi a sua decisão por Cristo? eu não sei foi o seu trabalho? foi uma mudança de cidade? foi o seu casamento? se a minha esposa estivesse aqui ela ia falar foi a decisão melhor foi casar com o Claudio brincadeira é verdade também eu creio mas da minha parte para com ela decisões lindas maravilhosas que passamos mas eu quero também fazer uma pergunta para você qual foi a decisão mais estúpida mais desastrosa que você tomou na sua vida que te trouxe uma tristeza muito grande um arrependimento muito grande você pensou nisso? você está aí imaginando quais foram essas decisões que trouxe alegria e também que te trouxe muita tristeza verdade que nesse texto que acabamos de ler vimos que as decisões devem definir as nossas circunstâncias no futuro em geral o que nós estamos vivendo hoje é fruto da decisão que tomamos ontem por isso a gente não pode ficar reclamando culpando os outros muitos colocam culpa nos outros dizendo não fui eu foi o meu irmão foi o meu amigo foi meu pai foi o meu sogro foi o Flamengo já falar partido político mas não vou falar não é a culpa deles ninguém consegue entender que se você está naquela circunstância foi algo que você cometeu ontem a decisão que você escolheu ter quem teria coragem de chegar para aquele jovem e dizer assim ei você você está comendo essa comida aí de porco porque você quis vir para cá será que alguém teria coragem para chegar para ele eu talvez não teria mas o pastor Felipe sim ô cara de pau ô filho você está colhendo o que você plantou você está aí nessa situação porque lá atrás você tomou uma decisão que foi muito errada agora você está aí colhendo aquilo que você plantou esta é a primeira coisa que mostra claramente para nós esses versículos que lemos mas esse texto a mim nos mostra algo tão lindo tão maravilhoso sabe por que que independente da decisão que você tomou da tristeza que você passou quem sabe você está passando agora o nosso Deus ele é tão bom que ele diz assim é possível você virar esse jogo é possível você dar uma virada total e ser abençoado por mais que as nossas decisões sejam erradas com situações e com resultados trágicos o Senhor Jesus pode mudar isso e ele pode fazer isso agora na sua vida mas algumas coisas importantes nós precisamos ver aqui a Bíblia nos relata eu acho que não existe outro exemplo mais forte na Bíblia de alguém que tenha tomado uma decisão tão trágica tão errada mas que ele depois que ele toma essa decisão ele cai ele entende e ele é abençoado não tem na Bíblia não tem como aconteceu com este jovem aqui vemos um jovem que deu essa virada quando ele viu queridos o buraco que ele estava a situação tão difícil que ele se encontrava a comida que ele comia ele não aguentou aquele ambiente tão desfavorável ele não aguentou o texto diz que ele caiu em si hoje Deus está te pedindo para que você tome essa decisão caia em si isto é o que faria uma pessoa inteligente diante das dificuldades as pessoas inteligentes as pessoas que buscam a Deus precisa tomar uma atitude foi isso que ele fez ele avaliou a situação ele avaliou a situação honestamente as vezes nós não avaliamos assim avaliamos com base em mitos avaliamos com base em base em preconceitos avaliamos com base em mentira sempre dizemos a culpa não é nossa mas aquele jovem avaliou e disse a culpa é minha eu fiz essa besteira ele entrou numa crise prestem atenção naquele momento ele entra numa crise ele relembra talvez o momento que ele pede o pai a herança ele entra em crise queridos só há mudança onde há crise se tiver tudo bem na sua vida não vai haver mudança porque você está caminhando e achando que está tudo bem mas quando há uma crise algo vai acontecer o casamento só cresce só cresce quando a gente chora quando a gente chora quando a gente passa por momentos de dores no nosso casamento e a gente não se entende e aí você percebe que naquele momento de tristeza a pessoa que você mais ama está triste por causa de você e ali você precisa fazer algo ali você precisa tomar uma atitude e aí as coisas começam a se resolver prestem atenção queridos onde há uma real insatisfação no presente a realidade que vivemos aí sim eu vou mudar somente quando eu vejo que não está bom eu preciso mudar e é isso que Jesus está nos levando nesta noite precisamos mudar precisamos voltar precisamos escolher tomar as decisões certas para que as promessas venham sobre as nossas vidas querido quando ele olha aquela situação ele consegue lembrar porque que eu tomei uma decisão tão estúpida de brigar com meu pai de pegar o dinheiro da minha família e gastar ele deve ter falado que tolpeiro eu fui que cego que imaturo que carnal que pecador sórdido eu fui pegar tudo isso e gastar gastar na bebedeira na vida ociosa na irresponsabilidade na prostituição ele admite que ele cometeu todos esses erros quando nós caímos em si e percebemos que sim nós cometemos erros ali Deus começa a trabalhar ali Deus começa a fazer algo novo mas ao invés de apenas se afundar ainda quando ele percebe aquela tragédia ao invés de ele se afundar naquela porcilga com culpa remorso depressão querendo se jogar numa cama querendo se jogar da janela querendo entrar para para o consumo de drogas de álcool de comprar uma arma e sair praticando crime não ele não faz isso ele toma uma atitude diferente ele sabia que aquilo tudo era porque ele tomou uma decisão errada ele avaliou a situação como eu disse e ele pensou assim na casa do meu pai um empregado um servo um escravo está numa situação melhor do que a minha olha como eu estou agora não eu não posso viver assim ele correu para casa muitas vezes nós identificamos o problema realmente tudo que está acontecendo na minha vida foi culpa minha e aí o que vamos fazer quando temos esse entendimento nós vamos ficar parado não nós precisamos tomar uma decisão e a palavra de Deus diz que ele quando ele caiu em si ele percebeu fez tudo errado a culpa é minha querido é lindo ver a atitude daquele jovem ele larga tudo que está fazendo ele deveria deveria estar fedorendo cuidando de porcos naquela época hoje não né hoje aí a saúde sanitária vigilância sanitária não deixa mas naquela época irmãos cuidar de porcos era uma profissão terrível o cheiro era muito forte quando ele cai em si ele deve primeira coisa ele joga aquela butina fora será que você estava usando ele vai tomar um banho ele olha para aquele porquinho e faz assim porquinho tchau vou sair daqui eu vou embora porque na casa do meu pai eu vou estaria muito melhor na situação que eu estou vivendo poxa se meu pai não quiser que eu volte para casa pelo menos um funcionário dele um funcionário dele é você meu pai está triste comigo porque eu entristeci o coração do meu pai e agora o que eu faço eu peço perdão eu peço perdão e ele vai deixar eu ficar na casa dele ah meus irmãos nada mais claro do arrependimento genuíno ele se move e toma uma decisão uma palavra muito usada hoje a gente usa muito e aí você já se converteu conversão uma palavra que nós tomamos emprestado da mobilidade o que que é conversão eu estou nessa rota eu saio daquela rota e vou para uma outra rota arrependimento sem ação não vale de nada não adianta eu entender que fui eu culpado se eu não tomar uma posição e o arrependimento é algo muito importante eu irei para o meu pai e direi e ele ficou pensando dessa forma será que ele vai me receber ele vestiu-se de humildade preparou falar deve ter treinado para falar aquilo ele foi humildemente falar com o pai pai pequei contra você gravemente e contra Deus também meu pai queridos às vezes você fala assim por que nós pecamos contra Deus porque ele não fez o que deveria mas às vezes quando estamos mal com uma pessoa Deus não se agrada você sabia você pensa que se você está magoando alguém que Deus está olhando lá de cima e está aplaudindo você não quando estamos magoando alguém você pode ter certeza que você está trazendo uma tristeza para o nosso Deus quando ele entendeu que ele poderia ficar melhor ele correu para os braços do pai agora uma pergunta que precisamos deixar aqui para vocês qual é o rumo da sua vida para onde você quer viver para onde você vai qual é a sua visão para a sua vida você tem visão para a sua vida você consegue encontrar lá na frente promessas para você hoje Deus está te impulsionando a sair do seu lugar se mover tomar uma atitude é só isso que ele quer hoje que você tome uma atitude ele tinha visão querido a visão dele era uma visão da amizade com o mundo o que ele queria sabe era aproveitar a vida conforme diz o filme aproveitando a vida doidade a visão dele era eu quero ser rico eu quero ter muito dinheiro eu quero gastar tudo eu quero aonde eu chegar as pessoas falam ah ele é rico ele tem dinheiro ele teve esta visão ele teve uma visão errada a bíblia fala não ameis o mundo tudo aquilo tudo aquilo que os nossos olhos desejam tudo aquilo que os nossos olhos desejam agora será que aqui neste lugar tem pessoas como ele que não confessam mas realmente quer isso isto faz quer fazer com que essas pessoas muitas delas vão para a fila da caixa econômica federal da lotérica para comprar um bilhete sabe por quê? elas pensam que se você tiver muito dinheiro no bolso você ficar rico você não vai ter problema mas essa história conta exatamente contrário o dinheiro só trouxe problema para ele será que como o pastor aqui Felipe falou nós estamos tão preocupados com as nossas coisas estamos deixando de ter um relacionamento fiel a Deus será que os nossos carros será que os nossos bens são tão importantes isso tudo vai passar como ele também disse o nosso foco precisa estar em Deus você quer o pai você quer ir para o céu você quer salvação ou você ainda está olhando para este mundo esse mundo terrenamente essas coisas estão te agarrando você não tem forças para largar isso e correr para Deus porque os bens as coisas deste mundo estão te aprisionando ah meus amados já estou partindo já para o final dessa mensagem ao final disso tudo para concluir olha que coisa linda pode assim uau que coisa maravilhosa aconteceu com esse menino com esses jovens decisões importantes aconteceram ali uma decisão que ele tomou errada levou ele para o fundo do poço mas ele se conscientizou ele sentiu que ali não era o lugar dele e ele toma uma outra atitude que mudou aquele pranto aquela tristeza se torna em festa é lindo você está vendo você pode entender que Deus pode transformar tudo em um momento mas que só depende de você tomar essa decisão queridos uma vez eu precisei tomar uma decisão importante em 2012 meu pastor o meu discipulador pastor Josué Claudio eu queria você aqui mais perto da igreja eu tive que tomar uma decisão ficar lá no emprego que eu estava onde eu gostava muito que me dava prazer ou vir para o ministério integral amados eu escolhi o certo ser pastor foi a melhor escolha da minha vida foi a melhor escolha eu tomei a minha decisão baseado na vontade de Deus hoje Deus está te chamando para tomar uma decisão e viver ao lado dele nessa noite eu queria te desafiar não sei se o pastor Felipe está aí com o teclado mas nessa noite eu queria desafiar sim para que você tome alguma decisão e essa decisão seja muito importante para você uma decisão que pode mudar a sua vida eu sou pastor e o pastor ele guia as ovelhas ele mostra onde as ovelhas precisam ir nesta noite eu queria te desafiar na realidade eu queria dar dois conselhos para você somente dois conselhos se vocês de tudo aquilo que foi falado aqui tudo aquilo que nós contamos sobre a história daquele jovem se você guardar esses dois conselhos você vai ter sim uma vida transformada primeiro conselho que eu gostaria de dar a você nesta noite invista o seu relacionamento com Deus sim diminua a distância de Deus na sua vida volte para ele volte para ele aquele jovem voltou correndo para o pai vou pedir perdão para ele quero voltar para a casa para a minha casa consertarei meu relacionamento com ele por favor conserte nesta noite o seu relacionamento com Deus meu querido essa é a melhor decisão que você pode tomar amados eu lembro tempo atrás na minha antiga igreja eu participava de uma peça e a peça era o filho pródigo e eu fazia o pai naquela peça e tinha um narrador em off citando o que estava acontecendo eu não falava na peça eu só transmitia para as pessoas o momento que o filho voltava e a igreja tinha um corredor como esse e eu fazia assim o que eu tinha que fazer na peça era assim cadê ele o meu filho vai voltar e ficava o tempo todo andando para um lado para o outro de vez em quando ele olhava para ver se o filho voltava a saudade era muita do filho e eu lembro que a porta se abria e vinha lá o irmão que fazia o papel do filho pródigo e eu ia correndo pelo corredor encontrar com ele e eu chorava muito porque eu relembrava aquilo que Jesus contou e aquele jovem todo sujo com a roupa toda suja e eu ali abraçava e eu falava não você é meu filho e ele voltou para casa deixa eu falar algo muito importante para você aqui coloque Deus no lugar certo da sua vida o que é isso pastor por favor tire Deus do pescoço por favor tire Deus do retratinho que está na sua carteira por favor tire Deus da Bíblia que você só usa debaixo do braço por favor tire Deus da religião aquilo ali não é lugar para ele Deus Deus é muito maior por favor tire Deus desse edifício tire Deus dessa construção convide Deus a estar com você coloque ele como guia da sua vida coloque Deus como seu senhor como seu salvador ah queridos quando você decide arrumar o seu relacionamento com Deus é a melhor decisão que você pode fazer ainda em 2019 diminua diminua essa distância entre você e Deus ele quer te usar ele quer te abençoar você quer promessa para a sua vida segundo lugar preste atenção invista o seu relacionamento no seu relacionamento familiar invista na sua família ninguém vale mais depois de Deus do que o seu pai do que a sua mãe do que os seus irmãos não vá peça perdão volte para a sua família ame a sua família amar é perdoar amar é aceitar amar é jogar para trás preste atenção amar é jogar para trás o que passou olhe para a frente reconstrua o seu relacionamento com a família hoje amar é propositalmente ficar perto da família amar é resolver os problemas com a sua família amar é fazer a sua casa um lugar de paz por favor não seja o chato da sua família não seja o intolerante da sua família não seja você aquele da ignição da explosão da tua casa não coloca uma cela na sua casa traga paz para a sua casa você o responsável pastor mas tem outras pessoas da família eu não quero saber me perdoe eu quero saber de você que está aqui hoje faça a sua parte amém se você é pai mãe invista no seu filho chame seu filho abrace o seu filho diga para o seu filho a sua filha que você o ama se você não fizer isso lá fora alguém pode fazer hoje é o dia de você restaurar o relacionamento com o seu filho o seu filho a sua filha precisa de você eles precisam ser maiores do que você eles precisam ser mais bonitos do que você eles precisam ser mais crente do que você invista na sua família invista nos seus filhos prepare a pista para que seus filhos voem alto e aí você vai entender a importância do que é ser um pai e uma mãe que ama os seus filhos que ama a sua família chegou o momento de você tomar uma decisão chegou o momento de você dizer assim eu quero voltar para casa lá é meu lugar na presença de Deus e curte esse espaço querido e curte esse espaço só você pode fazer isso ninguém pode fazer por você pastor queria tanto que a pessoa estivesse aqui para ouvir isso não essa palavra é para mim e para você hoje Deus começou a fazer uma obra em nossas vidas nós não queremos mais trabalhar cuidar de porcos porque Deus nos prometeu vida e vida em abundância larga tudo isso não pertence mais a você teu lugar é no reino de Deus teu lugar é na presença de Deus abaixa sua cabeça tenha um momento agora com ele tenha um momento a sós com ele hoje você precisa tomar uma decisão o tempo da promessa suas escolhas definem as promessas sobre a sua vida agora é o momento de você tomar uma decisão ficar ficar onde você está ou voltar para os braços do pai o nosso Deus ele é tão lindo tão maravilhoso que na estrada desta vida tem várias placas de retorno e hoje essa placa de retorno está diante de você volte 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 para a casa do seu pai fale com ele agora conforme eu falei seja sincero seja sincero ao falar com ele do seu pai do seu pai do seu pai Legenda Adriana Zanotto